No começo foi bom demais Eu que pensava que não ia amar mais Você apareceu, eu não me percebi Quando eu dei pra mim, já soube essa veio a ti Foi teu amor, teu beijo, teu cheiro Parecia que tudo era perfeito Mas não durou na mão, dentro do meu coração De expressões de merda e de um chão Eu tava quase tudo por ti Imagina a mente te descobri Que tu não eras assim pra mim Eu tava quase tudo por ti Imagina a mente te descobri Que tu não eras assim pra mim Já sei quem sou Já sei quem sou E tu nunca soubesse Já sei quem sou Já sei quem sou Já sei quem sou E tu nunca soubesse 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 Um, és a da má que mexe comigo Teu charme sedutor não resisto És muito mais necessária que a internet Dois, és o presente pra minha vida Sem ti eu já não vejo saída Eu sou tão dependente do meu vicião Tiro os pés do chão e venho voar pra dentro do céu Com destino ao meu cometa Baby, dava tua mão E quanta luz que brilha em frente Veio para tu esquiar E não tenhas medo, é lá que vive o meu coração Eu sou teu sol E eu sou teu sol E eu sou teu sol E eu sou teu sol Eu sou teu sol E eu sou teu sol E eu sou teu sol E faz-te a mim que a lua cheia Teu amor é top que eu sinto na veia Te faré minha mulher não é janjão Só tu me congela sempre no verão E ai do sol se te quiser queimar Baby, eu te protejo Vejo, eu vou falar com São Pedro Pra fazer chover Baby, tudo pra valer Tiro os pés do chão Tiro os pés do chão e venho voar pra dentro do céu Pão destino ao meu cometa Baby, dava tua mão E quanta luz que brilha em frente Veio para tu esquiar E não tenhas medo, é lá que vive o meu coração Eu sou teu sol Baby, eu sou teu sol Baby, eu sou teu sol Baby, eu sou teu sol Só tu, só tu Só tu, só tu Me levas pro céu Vava do meu eu Me levas pro céu És tu, és o meu amor És o meu amor És o meu amor És o meu amor Sou teu, sou teu, sou teu Eu sou teu, sou teu, sou teu Eu sou teu, sou teu, sou teu Ela não máia, ela não máia Ela não, ela não, ela me pega, me leva Tenho a mania que me domina, eu não existo não Ela quer uma dança, mas eu não aguento com essa cintura Não fica tão perto, sentir esse corpo é pura tortura Gostosa, com curvas de violão, me deixas tão bem Esse corpo foi feito a mão, vem comigo baby, vem Essa ser, eu sou solteiro, não Essa dama, essa dama é um milhão Ela não, maia, maia, ela não, maia, maia Ela não, maia, maia Foto pro instagram, todo mundo viu Quando ela passa vagabundo faz Toda estilosa, finge que nem ouviu O sué vem da Europa e o rebolado vem do Brasil Nicki Minaj em Anaconda Você fica louco quando ela dança É perigosa quando mexe a anca E o veneno ela solta na cama Quando ela é pego de jeito Ninguém vai parar esse jeito atrevido Não interessa se eu fã sofrer ou não Essa dama, essa dama é o meu humilhão Ela não maia, maia, ela não maia, maia Ela não maia, maia, ela não maia, maia Ela não maia, maia, ela não maia, maia Ela não maia, maia, ela não maia Desde o dia em que te conheci Não me quedan mais ganas de sonreir Me quitastei a ilusão de viver Que hago amor, se tu não estás aqui E nossa pasão quero ver crescer Já não vejo mais a luz do sol Tomei cada segundo amor Sin ti, não há mais em que te conheci Te quero, meu amor Não quero viver sem ti Se te amas A vida já não é igual Vem curar meu dolor Nada vale sem o amor Se não estás A quem podre eu amar Pero é que não te imaginais Cuanto te quero, meu amor Cuanto te quero, meu amor Cuanto te amas, nada é demasiado Demasiado, demasiado Demasiado Se te vas A vida já não é igual Nesta pasão Nesta pasão quero ver crescer Já não vejo mais a luz do sol Tomei cada segundo amor Sem ti, não há mais em que te conheci Sem ti, não há mais em que te conheci Te quero, meu amor Não quero viver sem ti Se te amas A vida já não é igual Vem curar meu dolor Nada vale sem o amor Se não te amas Se não estás A quem podre eu amar? Te quero, meu amor Te quero, meu amor Não quero viver sem ti Se te amas Se te amas Se te amas A vida já não é igual Vem curar meu dolor De nada�� Nada malっちゃ Se te amas Se te amas Não lhe é perfeita Não lhe é perfeita Não lhe é perfeita Vem curar meu amor iemand Só lhe vi uma vez Mas ficou aqui No peito Quero lhe ver outra vez Porque tenho que dizer O que eu senti ao lhe ver Foi algo que eu Não sei dizer, baby O que eu senti naquele momento Não sei porquê Mas foi algo que me tocou O que me deu O batimento aumentou Meu coração aumentou E eu sei que é Mulher profeta Mulher profeta Mulher profeta Mulher profeta Mulher profeta O que é isso? Em cada beijo, em cada toque Eu sinto esse calor que me queima por dentro O teu carinho, que me faz falta Cada minuto me dói quando não estás por perto Mas quando aproximas de mim, minha visão muda Mas quando me apertas, o calor aumenta Mas quando olhas para mim, assim Acredito que eu vou conseguir O tempo, o tempo, o tempo O tempo, o tempo, o tempo O tempo, o tempo, o tempo Não consigo te ver longe de mim Preciso de ti, perturbo-me Não me sinto à vontade Quando não estás aqui Não consigo fazer nada Mas quando aproximas de mim, minha visão muda Mas quando me apertas, o calor aumenta Mas quando olhas para mim, assim Acredito que eu vou conseguir Pode parar o tempo, o tempo, o tempo 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 Poder parar o tempo, o tempo, o tempo Pode parar o tempo, o tempo, o tempo Parabéns para o tempo Tempo de medo Parabéns para o tempo O tempo Parabéns para 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 o tempo É por isso que eu te digo Oh baby vai vai, vai vai Oh baby vai vai, vai vai Não me venhas a tiçar Eu já sei que tu não vais dar Oh baby vai vai, vai vai Oh baby vai vai, vai vai Tu não me venhas provocar Depois eu vou ficar olhado Oh baby vai vai É me chorbo bem Baby capuchica perto é Nunca te responsabiliza Se alguma coisa acontece Já não, já não tenho do jeito Baby aminga perfeito Que eu vou ficar bem, bem, bem Moda pipoca Tá racha, provoca, provoca Tá pão dolo, depois tá vambora Assim é coração que te aguenta não É um corpo que é enorme E nunca creio mas fica mal Me jora um pouco na boca minha Oh baby vai, 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 oh baby vai, vai, vai Confio que se está provocando, sigo sabendo o castagão Oh baby vai, 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 oh baby vai, vai, vai Se for assim vou bater, boy, menina de piscar, boy Oh baby vai, 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 vai Oh baby vai, 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 vai Oh baby vai, 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 vai Vai, 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 vai Oh baby vai, 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 oh baby vai, vai, vai Não me venhas a tiçar, eu já sei que tu não vais dar Oh baby vai, 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 oh baby vai, 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 vai Tu não me venhas provocando, depois eu vou ficar olhando Oh baby vai, 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 oh baby vai, 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 vai Confio que se está provocando, sigo sabendo o castagão Oh baby vai, 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 oh baby vai, 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 vai Ainda por cima ela me agarrou, daquele jeito me bloqueou Eu sem saber que eu quero fazer Fiquei bem quieto mas tava a perver Quem me dera que neste momento tu fosses a água pra me arrefecer Podes pensar o que eu falo é burrice Eu já te disse, não és nenhuma miss Mas é bonita, corpo muito fixe Meus lábios nem falo, olha que chatiste Me tens da mão no meu pescoço E eu me arrepio até o osso Faz o que quiseres como teu amigo Mas não abusas comigo Mas assim me toca, eu quero mais Mas assim me toca, vai te sentir mais Mas assim me toca, puxa por mim Puxa por mim, puxa Mas assim me toca, chevala bala Mas assim me toca, e mais que calores Mas assim me toca, assim vais me levar aonde Oh, 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 oh Baby, oh Não, não estou a acreditar Assim eu vou maior Assim eu vou maior Eu continuo a dizer pra mim Mas assim me toca, e mais que calores Mas assim me toca, assim vais me levar aonde Oh, o less Mas assim me toca, by 무슨 Eu nem não seiut sal tails porque at drive Mas assim me toca, e mais que calores practical Mas assim me toca, e mais que calores Mais que calores Mas assim me tota, e mais que calores ? E mais que calores Para mim, pu Pixar Baby, I don't know Baby, I don't know The angel and a deathbone You're so beautiful I can't make it deeper Now pussyfish Baby Não posso parar Passar em minha mão Estou com nada With your body com me I can't resist Estou com nada Estou com nada With your body com me I can't resist Estou com nada Your body is torture When you walk around me Fabricless and only A breathless freak I need to be inside you Não posso parar Baby Olhar para teu corpo Não posso parar Baby Passar em minha mão Estou com nada With your body com me I can't resist Defeat Estou com nada I can't resist Who are you? Who are you? Yeah Buddy Makes me want more Crazy It's up to my When your body call me, I can't resist the fear It's up to my It's up to my When your body call me, I can't resist the fear It's up to my It's up to my It's up to my Every sexy girl Como ela não tem igual Coisa doida Patrici, aquele corpo não é normal Ela tem de tudo para eu desistir Mas quanto mais eu tento, quer ela pra mim Não dá Pra ficar longe dela Quando ela me agarra Juro não dá pra contar Mas não dá Pra ficar longe dela Quando ela me agarra Juro não dá pra contar Mas eu gosto dela Essa miúda me fascina Sim, eu gosto dela Embora ela me domina Essa é boa Meio louca Mas essa é boa Ela é minha Curvas largas Olhos verdes Ela tá de cá com mim Minha namorada Ela quer crescer Ela quer viver free Isso tudo tem uma explicação Ela é um patricinha Sempre fui mimada Tive tudo o que eu queria Vai lá, vai lá Vou poder dominar Manda na mim Manda se vou crer Vai lá, vai lá Vou poder me tratar Mas com amor E com carinho Vai lá, vai lá Vou poder avançar Brincar a mim um pouquinho Já vou terminar Vou morrer de meu E minha de bom Mas eu gosto dela Essa miúda me fascina Sim, eu gosto dela Embora ela me domina Essa é boa Meio louca Mas essa é boa Ela é minha Essa é boa Faz a minha cabeça girar Mas com essa é boa Baby, que eu não vou te dizer Não consigo reclamar Não há medo que eu me paro muito A folha vem pra mim Eu tento perceber Que o coração ardendo por dentro Essa tal girl Yeah Bonita como tu eu nunca vi Me faz tão bem Yeah Olhar pra ti assim a rebolar Me desculpa Tenho essa culpa De me apaixonar Com uma mulher tão bonita Me desculpa Tenho essa culpa De deixar-te parecer a minha diva Essa é minha baby girl Baby girl Tu és o meu doce mel Doce mel És a minha baby girl Baby girl Tu és o meu doce mel Doce mel Yeah Tu me paras E me deixas sem juízo Perco tudo Nem dou conta do prejuízo Sabias? Eu já nem me importo comigo Muito menos eu me lembro Dos meus amigos O mundo vai girando Tudo em volta de mim Estarei aqui te acariciando Sem pensar no fim Eu sou Aquele nigga que nasceu Pra te amar Faço a chuva, sol e vento Eu serei o mar Logo Mais poderoso Do que tudo que existe Te protegerei Até o apocalipse Por isso dança Rebola Não para Senta Não senta Levanta Me tarracha Até o sol Raiar Ebronice I'm so high Give me kiss Let me fly Ebronice I'm so high Give me kiss Let me fly Yeah Give me kiss Let me fly Give me kiss Let me fly Give me kiss Let me fly E a minha baby girl Doce minha doce mão Doce minha Tu és o meu doce mão Essa é a minha baby girl Baby girl Tu és o meu doce mão Doce não És a minha baby girl Baby girl És o meu doce não Doce não Baby girl Baby girl Doce não Noé 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 Disseram que tu és demais E que fazes o que ninguém faz Mas eu não entei pois Estavas muito calma Até por fim nos será outro mundo Estavas a perder os meus sentidos E a tua voz traz tanta paisão Tu és real imaginação Eu não posso que não E tu danças assim também Ai por favor não faz assim não Tais a causa explosão E eu é quem procurei Eu sei E eu não sei Desde eu não sei Eu vivo Desde eu não sei Eu vivo Baby Eu sei que não sou um homem ideal Não sou santo e nem tento disfarçar Dizes que não consegues acreditar Que algum dia eu me possa entregar Mas em segredo eu te imagino De noiva e no teu dedo Eu já vejo uma aliança É chata mas mesmo assim Eu quero só pra mim Aceita o meu pedido Por casa comigo És a mulher que me amou Para sempre eu prometo Te quero morrer Esperas a me convir Fazer um bom nariz Eu sei que a vida é um novo Mas pra ti já estou pronto Vou fazer tudo pra te convencer Tens tantas razões para duvidar Eu falhei contigo no passado Confiar pra ti tá complicado Eu entendo Eu entendo De segredo Eu imagino a nossa casa Nos meus sonhos A minha filha tem tua cara É chata mas mesmo assim Eu quero só pra mim Aceita o meu pedido Casar comigo Casar comigo 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 Casar comigo Casar comigo Comigo Casar comigo Queza comigo Queza comigo Casa comigo E já morreu que eu me abenço Que eu me abenço E eu sempre prometo Que eu devo morrer Eu perdi as amigas E eu não vou me abenço 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 Casa comigo Me toca, menina Não mordo, prometo não te magoar Sem bandeira Entre nós Só sei que tu vais gostar Motivos que tens de sobra Encosto o teu corpo no meu Sinto a minha pensação O que é teu é meu Me arrasta num canto bem longe da sua cruz O que eu quero no fundo É explorar esse teu mundo Me agarra-bo Chama-me nomes Me agarra-bo Onde tu dormes, pois é Toca, toca, toca Toca, toca Me agarra-bo Chama-me nomes Me agarra-bo Onde tu dormes, pois é Toca, toca, toca 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 Toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca